Virgem Senhora da Assunção, Refúgio dos pecadores Do alto trono em que estás, Ouvir os nossos clamores Vós sois a nossa advogada, Neste vale que habitamos Mandai-nos do céu as graças, Que humildes suplicamos Rainha excelsa dos anjos, E do homem escudo forte Atendei-nos com passiva, Na fatal hora da morte Virgem Senhora da Assunção, Refúgio dos pecadores Do alto trono em que estás, Ouvir os nossos clamores Vós sois a nossa advogada, Neste vale que habitamos Mandai-nos do céu as graças, Que humildes suplicamos Rainha excelsa dos anjos, E do homem escudo forte Atendei-nos com passiva, Na fatal hora da morte Rainha excelsa dos anjos, E do homem escudo forte Atendei-nos com passiva, Na fatal hora da morte Atendei-nos com passiva, Na fatal hora da morte Atendei-nos com passiva, Na fatal hora da morte Atendei-nos com passiva, Na fatal hora da morte